Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, vou estar ensinando para vocês um cropped rápido, fácil e muito econômico. Bom, mas antes, peço para vocês, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho. Quero agradecer a todos os inscritos, os mais antigos, os que estão chegando agora, os que passam por aqui, assistem o vídeo e não são inscritos, se inscrevam no meu canal. Quem puder estar compartilhando as suas redes sociais vai estar ajudando bastante, vou estar deixando meu Instagram aqui para vocês estarem lá dando uma força. Então, vamos lá. Essa peça aqui é muito rápida, muito econômica e muito fácil. Utilizei aqui, ó, o barbante, são seis, agulha cinco e meio, tesoura, fita métrica, alguns marcadores, quem tiver, quem não tiver, pode estar utilizando aí pedacinhos de fios coloridos para fazer a marcação. Fiz com barbante de numeração seis, mas vocês podem estar utilizando o material que vocês tiverem e quiserem. Essa peça aqui eu tinha feito ela com a linha Anne, muito tempo atrás, e agora eu resolvi fazer ela no barbante. Gostei muito do resultado. Então, vocês vão medir a circunferência do busto e vão dividir por dois, e essa medida que vocês conseguiram, vocês vão trabalhar correntinhas. Então, por isso que vocês vão poder trabalhar o fio que vocês quiserem, um fio mais grosso, um fio mais fino, barbante quatro, a Anne, Cleia duplo, Charme, o fio que vocês quiserem. E aí, vocês vão trabalhar aí com a agulha compatível, tá? Com a agulha que vocês sentirem que o trabalho ficou melhor. Tá fazendo a amostra do ponto, pontos altos, duplos, com corrente. A gente mais volta aqui, ó, pra gente tá finalizando aqui a peça no tamanho final dela, e ainda vou ensinar vocês a fazer aqui, ó, a outra ao cima. Então, ela ficou medindo aqui, ó, 45 centímetros, que a pessoa tem 90 de busto, eu dividi por dois e fiz 45 centímetros de correntinha. E a altura dela ficou medindo 44 centímetros, mas se vocês quiserem fazer maior, podem estar fazendo. Vou estar iniciando aqui uma quantidade de correntes. Faço aqui a primeira, geralmente eu não uso, e vou fazendo aqui, ó, correntinhas, até conseguir o tamanho desejado. Fazendo aqui as correntes. Fiz aqui, ó, a quantidade de correntes. Vou fazer, segurei aqui essa última corrente e faço, ó, sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Laçada, laçada. Aqui onde eu marquei, eu passo a agulha, puxo a laçadinha. Fiquei com quatro, laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo tudo. Duas correntes, laçada, laçada, pulo uma correntinha, duas, na terceira eu vou fazer o ponto alto duplo. Dois, puxo tudo. Duas correntes, laçada, laçada, pulo um, pulo dois. No terceiro, terceira correntinha, ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, pulo uma, pulo duas, na terceira correntinha, passa a agulha, puxei a laçadinha, fiquei com quatro. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo dois. Laçada, puxo tudo. Duas correntes, laçada, laçada. Laçada, uma, duas, na terceira, no pontinho. Puxando dois, puxando dois, puxando duas. Duas correntes, laçada, laçada, pulo um, pulo dois. Na terceira correntinha, vou fazer aqui, ó, ponto alto duplo. Vai ficando desse modo. Os pontos são bem vazados mesmo. Faço aqui, ó, quatro correntes, duas de separação, viro o trabalho, vou trabalhar sobre o ponto alto duplo, ponto alto duplo. Passo aqui, ó, puxei quatro alcinhas, puxo dois, puxo dois, puxo duas correntes, laçada, laçada, venho para o próximo ponto alto duplo, faço ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, venho aqui, ó, no nosso ponto alto duplo, trabalho ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, venho no nosso pontinho, faço ponto alto duplo. Vai ficando desse modo. Então, eu fiz com esse cropped sete carreiras. Vocês vão trabalhar sete carreiras, duas partes que nós vamos fazer, tá bom? Eu vou fazer sete carreiras e já volto. Fiz aqui, ó, as sete carreiras. Vou deixar aqui, ó, pra ficar embaixo do braço, dois espacinhos. Vou contar três pontinhos. E, ó, nós vamos diminuir agora dois buraquinhos desse aqui. Então, eu venho caminhando com pontos baixíssimo até chegar ali no terceiro ponto. Cheguei aqui no terceiro ponto. Vai ficando assim. Se vocês precisarem de mais espacinho, se vocês quiserem mais largo, pode estar deixando aqui, ó, três ou quatro. Subo quatro correntes, duas de separação, laçada, laçada, venho aqui, ó, pro próximo ponto alto duplo e vou trabalhar ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, ponto alto duplo. Ficando desse modo. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, onde nós vamos deixar também dois buraquinhos. Vou trabalhar até chegar aqui, ó, nesse ponto aqui. Vou deixar dois sem fazer, tá bom? Então, quando chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui, ó, no nosso pontinho, né, fiz essa carreira. Vou iniciar aqui a próxima com vocês. Uma, duas, três, quatro correntes, duas de separação, viro o trabalho, laçada, laçada, venho aqui, ó, no nosso ponto alto duplo e vou trabalhar ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada. Faço aqui, ó, ponto alto duplo. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um total de três carreiras. Aí, eu vou fazer as três carreiras e já volto, pra gente tá fazendo a divisão das alças. Voltei aqui, ó, parte da frente já finalizada, com as alcinhas. E aqui, ó, a parte de trás, eu já fiz, já adiantei, eu fiz uma alça e vou estar ensinando pra vocês a outra aqui. Então, vocês vão fazer quatro alcinhas dessa aqui. Marrei o fio aqui, passo a agulha por baixo, faço uma, duas, três, quatro correntes, duas de separação, venho aqui no nosso ponto alto duplo e vou fazer ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, ponto alto duplo. Duas correntes, laçada, laçada, ponto alto duplo. Essa alcinha aqui, eu deixei quatro buraquinho. Se você quiser mais larguinha, pode estar fazendo cinco, seis, ó, quatro espacinho. Cheguei aqui, faço quatro correntes, duas de separação, viro o trabalho. E vou trabalhar aqui, ó, ponto alto, solto ponto alto. Duas correntes, laçada, laçada, venho aqui no próximo ponto e faço ponto alto duplo. Duas correntes, cheguei aqui, ó, na quarta correntinha. Finalizei aqui, ó, a segunda carreira. Vou fazer um total de cinco carreiras. Então, ó, lembrando pra vocês, vocês vão fazer, ó, aqui desse lado, desse lado e aqui, ó, a parte de trás ou da frente, que é abertinho dos dois lados. Então, vocês vão fazer assim, tá? Eu medi, deu quinze centímetros. Eu vou finalizar essa alça aqui e volto pra gente tá fazendo a nossa costura. Voltei aqui com as alças finalizadas. Aqui, gente, não repara não, tá? Me queimei, mas tá melhorando. Tava pior. E vai melhorar. É toda essa pecado. Mas vai melhorar, tá? Então, vamos continuar aqui, ó, com o nosso trabalho. Vocês vão pegar as duas alças, né? Ó, as duas partes estão prontas. Frente e costas iguais. Aqui a alça, ó, vocês vão colocar juntinho. Vocês vão fazendo as duas alças. Casando os buraquinhos com os buraquinhos, os pontos altos duplos com os pontos altos duplos. Aqui eu vou fechar essa peça com pontos baixos, tá? Se vocês quiserem fechar aí de qualquer outro jeito, vocês podem estar fechando. Passo a minha agulha, puxo o fio, faço uma corrente. E vou fazendo assim, ó, pego a parte da frente e a parte de trás, nas alcinhas, puxei, ó. Fiquei com duas, laçada, puxo o fio. Novamente, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, separado, pega da frente. Pego aqui a alcinha de trás. Puxo a laçadinha. Fiquei com duas, laçada, puxo o fio. Novamente, a alcinha da frente, pego as duas alcinhas da frente, as duas de trás e puxo a laçadinha. Fiquei com duas, laçada, puxo tudo. Vem aqui, ó, novamente. Passo a agulha nas duas alcinhas. E puxo a laçadinha, laçada, puxo tudo. Coloco novamente a agulha na frente aqui, ó, passando pelas alcinhas, puxei a laçada, puxo tudo. Novamente, ó. Duas alcinhas, laçada, puxo tudo. Peguei as duas, laçada, puxo tudo. Nós vamos fazer assim, ó, até aqui o final. Sempre deixando os pontinhos na mesma direção. Chegando aqui no finalzinho já. Faço esse pontinho e faço mais um aqui, ó, na quarta correntinha. Puxo, laçada, puxo tudo. Faço uma corrente, ó. Faço um nozinho. Eu vou estar usando aqui a nossa agulha. Passo aqui, ó, por baixo. Novamente. Faço uma laçadinha. Puxo. E venho aqui, ó, escondendo o meu fio. Vocês vão fazer dos dois lados, tá bom? Agora eu vou fazer aqui, ó, na lateral. Pra vocês estarem... Costurando aqui. Pego aqui, ó, o barbante. Vou passar aqui, ó, de um lado pro outro. Peguei uma agulha com espessura menor. Essa aqui é a número quatro. Faço dois nozinhos. Passa a agulha novamente, ó. E pego aqui a correntinha. Faço mais uma corrente. Vou pegando a alcinha da frente, a alcinha de trás, fazendo pontos baixos. Mesmo modo que a gente fez na alça, a gente vai fazer aqui, ó, na lateral. Colocando os pontos sempre na mesma direção. E os espacinhos também. Vocês vão fazer isso aqui, ó, dos dois lados. E os espacinhos também. Desse modo. Eu vou costurar até chegar aqui, tá bom? Já volto. Fiz aqui a costura. Cortei o fio. Dei aquele nozinho aqui. Vou colocar aqui na nossa agulha. Passo aqui, ó, novamente. Faço uma laçadinha. Finalizei. Dei aquele nozinho. E coloquei o fio aqui na agulha. Passo aqui novamente. Faço uma laçadinha. Puxo. Faço esse nozinho aqui de novo. e pego aqui, ó, com a agulha. Vou passando aqui as mandanas feitas, né? Fiz essa costura desse lado. Vou fazer do outro lado. E já volto com a minha peça finalizada. Ó. E aí? E aí? E aí